Começando gravações, bora! Fala galera da manutenção, eu sou Ariel e hoje vamos falar quais são os 5 tipos de eletricista. Puxa um gato aí e roda a vinheta! Ah, o primeiro tipo de eletricista aí que não pode deixar de fora é o eletricista limpa contato, né? Duvido que na sua empresa não tenha um. A primeira coisa que ele faz quando há algum problema em CLP, principalmente essa parte mais eletrônica aí, desmonta tudo, pega um vidro, uma lata? Não é um vidro, o que é um embalainho que é aquilo lá? Um spray? Dá uma lata, ele limpa contato, descarregar inteira no módulo ali, ó. Depois esperar, dá uma chacoalhadinha pra secar, monta de volta, reza um pai nosso e val. E val? É vral. E vral. Bota pra rodar, ó. Cara, o pior é que funciona às vezes, cara. O segundo tipo de eletricista que vamos falar é o eletricista fotógrafo, né? Cada manutenção um flash. Esse aí não deixa eu perder nada, cara, ó. Vai organizar o painel? Pum. Foto do antes? Pum. Foto do depois. Manda pro grupinho? Organizado o painel. Ah, esse aí, ó. Esse aí é famoso aí, ó. Ah, o marketing é a alma do negócio, né? Vai marcar também os cabos por foto. Não. Isso aí é agilidade. Não tem nada a anotar no papelzinho, não, um por um. Vai lá, ó, vral. Tira uma foto lá na marcação qual que é a sequência de cabo ali pro motor e pode desmontar a mecânica. Bora. Ah, mas tem também, né, cara? O eletricista farejador. Esse aí, ele chega no painel elétrico. Que esquema elétrico o quê, ó? Ele vai assim, ó, vai tirando o relé um por um. Vai tirando o contator, batendo o contator um por um ali, ó. Vai bem louco a cega, assim, ó. Falta só colocar um tapa-olho, assim, ó. E ir vendo o que que acha do problema ali, ó. Vai que volta. Vai que acerta, né? Primeira coisa, começa tirando os fusíveis, depois vai pros relé, depois vai pros contator. Bate nos inversores ali. O quê que faz cá? Ele troca. E aí, aí já puxa o gancho, o próximo tipo de eletricista. Aí tem o eletricista troca-troca. Como que funciona o eletricista troca-troca? Ele vai trocando tudo, cara. Deu problema no modo de segurança ali, ó. Modo de segurança não rearma. Troca o sensor. Não voltou. Troca o cabo. Não voltou. Troca o módulo. Não voltou. Troca a máquina. Não tem o que fazer. Desiste. Por ele trocava tudo, né? Daí, daí é bom fazer manutenção, né? Hum, aí não me adianta. E o quinto tipo de eletricista sempre tem na indústria, ó. Que é o eletricista ancião. O eletricista ancião, cara, ele tem 30 anos na fábrica. Ele chega na máquina assim, ó. Ele fecha o olho, ele acha o problema só pelos contatores batendo, sabe? Ele sabe o ritmo da máquina ali, ó. A sequência dos contatores batendo dá pra ele o ritmo da máquina. E só por ali ele consegue o problema. Ele tem na memória dele uns 800 mil tipos de problema. E a análise que foi realizada e o que foi feito pra consertar a máquina. Esse cara aí, ó. Esse cara é precioso, né? Esse cara manja dos negócios. E toda empresa tem um eletricista velho assim, ó. Que manja das coisas. Só não consegue acertar o sentido de um motor. Lady Murphy. É isso aí, essas graxolas. Esses são os cinco tipos de eletricista que toda indústria tem. Reconheceu algum aí? Então manda pra ele esse vídeo aí, ó. Joga lá no grupo pra ver se alguém se manifesta, né? Deixe seu like se você curtiu. Já segue o diário aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Sempre com o arroba diário manutenção. Valeu, falou, até a próxima. Vrau.